Fala aí, amiguinhos do meu canal, apaixonados por matemática. São poucos, né? Mas vamos lá. Bem, gente, a última questão, o último vídeo que eu ainda irei postar, o próximo vídeo, parou nessa questão aqui. Porque o programa, ele é muito... ele suporta vídeos, né? Gravação de vídeo com um limite de tempo. Então, quando chegou nessa questão aqui, ele travou. Tá? Então, a gente vai voltar nela. Vamos fazer com calma e vai dar certo. Aqui tinha uns erros, eu tive que consertar no próprio programa aqui do Paint, né? Mas agora vai ficar tudo certo. Vamos lá. Considerando os valores de log de 2, como não tem base aqui, a gente chama de base 10. Log de 2, 0,30, vírgula, log de 3, 0,48. Aqui tinha um E, tá? Se quiser colocar um E aqui, ter o log de 5, 0,69. Calcule o log de 3.000, tá? Não tem base aqui, a gente pode colocar a base 10. Então, vamos lá, gente. Primeiro, temos que fatorar o 3.000. 3.000 é por 2, 1.500. É por 2, né? 750. Aí, por 2 de novo, 375. Aí, o número ímpar. A gente não vai dar mais por 2. A gente pula pro nosso primo 3. 375, dividido por 3, 125. Vamos lá. Aí, vai dar por 5. Vai dar 25, que é por 5. Vai dar 5, que é por 5, que vai dar 1, tá? Então, o log de 3.000 é a mesma coisa que o log de 2, expoente 3, vezes 3, vezes 5, expoente 3. Temos uma multiplicação aqui, ó. Lembramos da propriedade do produto. Temos expoente aqui, ó. Lembramos também da propriedade da potência. Então, vamos aplicar essas propriedades. Vamos ver se a questão fica bem tranquila. Então, vamos lá. Primeiro, é do produto. Separamos em logs, né? Aqui, no caso, são 3. Então, vamos aplicar o log de 2, expoente 3. Log de 3, mais log de 3, mais log de 5, expoente 3. Agora, aplicamos a propriedade da potência. Esse 3 vem pra frente, ó. Então, vai ficar 3 log de 2, mais log de 3, mais 3 log de 5, tá? Esse 3 vem pra frente. Como é dado na questão os log de 3, log de 2 e log de 5, basta substituir, ó. Log de 2, 0,30, tá aqui, ó. Log de 3, 0,48, tá aqui, ó. Log de 5, 0,69. Multiplicando, dá 0,90. Repetimos o 0,48. Multiplicando, 3 vezes 0,69, dá 2,07. Somando tudo, 3,45. Resolvido o problema, tranquilo. Vamos pra próxima questão aqui, tá? Deixa eu achar a questão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Essa questão fala o seguinte. Vamos usar os mesmos valores do enunciado, tá bom? Então, diz que ele quer saber o log de 0,002. Lembrando que 0,002 é 2 milésimo, tá? E esse 1.000 aqui é 10 para expoente 3, tá bom? Então, ó, vai ficar log de 2 milésimo. Isso, por sua vez, é 10 para expoente 3, tá? Então, aqui nós temos uma fração. Lembrando que uma divisão é a propriedade do quociente. Logaritmo do quociente que você abre uma subtração. Abre uma subtração. Então, fica log de 2 menos log de 10 para expoente 3. Lembrando que esse, né? Agora, vamos lá. Esse 3 vai pra frente. Aqui, repete. Menos, né? Aplicamos a propriedade do quociente. Esse 3 vem pra frente. Vai ficar 3 log de 10. Vamos lá. Log de 10, todo mundo sabe quando a base é 10. É igual a 1. Fique tranquilo. E aqui, log de 2 é dado, que é 0,30. Então, vai ficar 0,30 menos 3, né? Menos 2,7. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos lá pra próxima. Letra C. Letra C, que é log de raiz de 3. Lembrando que raiz quadrada, você coloca um 2 aqui e um aqui. Pra assumir com esse radical aqui, vamos lá. Esse 1zinho vai pra cima do 2 daqui, ó. Então, fica log de 3 com expoente 1,5. Aplicando a propriedade da potência, 1,5 vai pra frente. Vezes log de 3 é igual a 0,48. 0,48 multiplicar 1,5 por 0,48 é a mesma coisa de dividir 0,48 por 2, que dá 0,24. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos lá pra próxima. Log de 20. Fatorando 20, né? Aqui, deu? 2 ao quadrado vezes 5. Propriedade do produto e da potência. Separando a primeira propriedade do produto, log de 2, expoente 2, mais log de 5. Propriedade da potência, se 2 vai pra frente, 2 vezes log de 2, mais log de 5. Como é dado no enunciado log de 2, 2 vezes 0,30, mais 0,69. 2 vezes 0,30, mais 0,69, mais 0,69, 1,29. Letra D, né? Vamos lá pra frente. Letra E. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aumentar mais um pouquinho. Ah, já foi. Ele quer log de 0,06. Transformando esse número decimal na forma de fração, fica 6 centésimos. 6 centésimos, 6. Você pode fatorar ele também, fica 2 vezes 3. E o 100, 10 ao quadrado. Então, cuidado. Agora nós temos uma propriedade do produto, propriedade do quociente, e nós temos uma potência aqui. Vamos, com calma. Primeiro, a propriedade do quociente. Então, nós abrimos com menos aqui. Agora, vamos abrir esse produto aqui para mais, né? Fica log de 2 mais log de 3. E, por último, esse 2 vai pra frente, propriedade da potência. Então, aqui fica log de 2, 0,30. Log de 3, 0,48. E lembrando que log de 10, na base 10, é sempre 1. Então, fica log de 0,30, 0,48, menos 2, tá? Menos 1,2. Tranquilinho, tranquilinho. Letra F, log de 48. Se você fatorar o 48, vai aparecer 2 com o expoente 4. Tá acabando, minha mãe. Vai aparecer, travou aqui. Vamos lá. Sem querer aparecer outra página. Logo, é 48. Você vai fatorar, vai aparecer 2 com o expoente 4. Já fiz direto aqui, gente. 2 com o expoente 4, vezes 3. Só que eu já fiz direto aqui. Mas, tranquilo. Vai ficar 2 com o expoente 4, vezes 3, vezes 3. Abri para 2 log do produto. Log de 2 com o expoente 4, log de 3. Aí, você soma, né? Propriedade do produto. Soma, né? Aqui ficou meio confuso aqui, mas tranquilo. João, vamos jogar esse 4 para frente. Aqui não era assim, né? Esse 3 aqui era para estar aqui. E aqui tinha que ter uma soma, tá? Esse passo daqui era para estar aqui. Mas vamos ignorar, tranquilo. Tá? Vai ficar esse 4 lá para frente. 4 log de 2 e log de 3. Log de 2 é dado. 0,30 e log de 3 é dado. 0,48. 4 vezes log de 3. 1,2. 0, mais 0,48. 1,68. Tá bom? Então, é só simplificar, gente. Simplificou. Aplicou a propriedade da potência, do produto. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos aqui a nossa parte final aqui da nossa olhinha de hoje. Então, ele quer aqui, vamos aumentar um pouquinho. Vamos lá. Ele quer o log de 125. Ele quer o log de 125. 125 é 5, expoente 3. Tranquilinho. Jogou o 3 para frente, né? 3 log de 5. Log de 5 é dado na questão 0,169. Só multiplicar 2,7. Tranquilinho, gente. Só aplicou a propriedade de potência aqui. Vamos à última questão aqui. Ele pede, sabendo que log de 2 é igual a aproximadamente 0,3, calcule o log da raiz quinta de 64. Esse 64 eu posso fatorar, fica 2, expoente 6. Para eu transformar isso aqui em potência, lembra, joga esse expoente do índice para cima, virando fração para cima, expoente do radicando para cima do índice, vira fração. Lembrando que potência vai para frente, 6, expoente 5, vezes o log de 2. Então, log de 2 é igual a 0,3, multiplicando isso, dá 0,36. Eu acho que acabou. Vamos ver. Acabou, gente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Um abração. Acho que ajudei o Luiz Eduardo em todas as questões. Resolvi todas as questões que ele pediu aí, tá bom? Um abraço. Vai estar lá no meu canal. Se você tiver, né? Se o grupinho que ele está estudando junto lá. Se tiver, eu queria se dar uma olhada. Não precisa se inscrever. Só dá uma olhada lá e estudar. Um abraço a todos. Beijo do gordo.